Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vai ver mais um vídeo de vocês de Aventuras Meguel e hoje nós estamos aqui vindo com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? Que estava devorando uma maçã dourada. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Tão docinha, né, pessoal? E hoje, o que a gente vai fazer? Pessoal, a gente vai matar aqui a The Queen. Sim. Pessoal, ela é o último mob que falta pra gente. Então, né, a gente tem que matar ela. Sim, a gente matou todos que eram fortes. Só falta essa, gente. Torçam por nós. É, tomara que ela não seja tão difícil igual aquela outra. Porque, meu Deus. Então, ó, já fiz ali o all punch, pessoal, caso eu morro, né, eu só volto pra cá. Então, mãe, posso? Pode. 3, 2, 1 e... Aê! Nossa, que linda, ela é azul. Não, ela não é azul, não. Ela é preta e azul ao mesmo tempo, pessoal? Nossa, gente, ela é duas cores. Nããã. Volta aqui. Não, ela tá me levando pro mar. Não, não pro mar, pro laguinho dela. Ah, volta aqui. Peraí, cadê a mãe? Ai. Ela mudou de cor. Gente, o que acontece? Ela tá mudando de cor. Será que ela fica mais fraca quando tá com uma cor? Por que será que ela muda? Não sei. Peraí, vou dar a CP pra mãe. Aê. Ai, ela entrou dentro da terra Gente, ela tá dentro da... Ela podia ficar um pouquinho pra fora, né Como se a gente pudesse acertar ela E garota, como é que nós vamos fazer pra te pegar? Então, né Ela tá bugada Ai, que coisa feia Eu tô usando Ender Pearl pra subir aqui Ah, Ender Pearl Cadê ela, Ju? Você tá vendo? Ah, pera Não, eu tô tentando subir Não, mas eu não tô mais vendo ela Gente, ela entrou dentro da terra Ih, gente, será que ela morreu? Não, não morreu não, acabei de ver ela Vem cá, mãe Tô indo Eu morri Ah, você morreu? Ali, ó, ela tá azul agora Nossa, gente, que doido isso Aqui Ai, quase caí Quase caí não, eu caí, né Quase caí, não, eu caí Ah, pera A gente ainda tá subindo, pessoal Ah Nossa, eu tô descendo Não, eu entrei dentro da terra O que? Fica até bem pra Ju Aí, dá até bem pra isso Vem Ó, deixa comer aqui uma maçã Pessoal, não vai ser desperdício de maçã Ali, ela tá azul Ela tá azul, gente Eu não sei o que que significa essa cor Mas tudo bem Não, ela mudou de cor Nossa, quando eu ataco ela Acho que quando ela tá azul, ela fica passiva Será? Aí ela Ai, fica jogando a gente longe, pessoal Nossa, gente Essa aqui parece ser mais forte que a outra Então Ah Ou será que é porque ela tá fugindo da gente, né, pessoal? Talvez seja isso Já vi que vai demorar Também já, mãe Ah, pera Ah, não Ela mudou de lugar de novo Ah, tá fugindo da briga Volta aqui Ah, fica indo pra montanha Aí, eu vou dar TP pra mãe Ai, eu morri Dá TP, dá TP Vai, mãe Vai, dá TP, mãe Porque eu morri Pronto Não, morri de novo Ah Vai, dá TP Morri de novo Credo, gente Dá TP Eu te dou TP logo em seguida E brum Nossa, gente Pronto Ih, ela tá Tá ali bugada de novo Ai, que bom Vamos ver se a gente chega lá Não, não tá bugada, não Olha, pessoal Eu tô levando muito dano Morri Gente Que doido Ela tá soltando uns bichinhos Parece Não, pera Cadê Socorro, gente Respiração Ai, deixa eu dar TP pra mãe Porque provavelmente a mãe tá perto dela Pô, tô de frente com ela Ah, isso é muito bom Nossa, vai demorar Pra gente matar ela, pessoal Nossa, gente Volta aqui Volta aqui Ih, a gente tá num pântano Ah, eu não consigo acertar ela agora Ju, eu tô com ela, Ju Ai, morri Não, pessoal Eu tô morrendo muito aqui Ah, volta aqui Acertei ela, mãe Nossa Acertou Nossa, ela me jogou muita bomba agora, Ju Ela também me jogou Fica azul de volta Tô achando que azul, ela fica fraca Não sei Ou talvez ela fica passiva, né Ah, morri Ah Você não vai me matar tão fácil Sim Ah Aí a gente tá indo pra outro bioma Uh, uh, uh Nossa Nossa Olha uma casinha, pessoal Ah, mas o que que eu tô preocupada com a casinha? Sendo que eu tô matando Vai, Ju Vai, Ju Vamos, vamos, vamos Eu tô atacando ela com arco Bate nela, bate nela Uh, 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 uh Nossa, pessoal Nossa, nossa, nossa Ai, quero a gente Gente, ah, morri Sério? Ah, ataquei ela Ah, eu tô aqui atacando ela Aqui, ela tá aqui Nossa Volta aqui Ela ataca a gente lá longe Volta aqui Ah Que, que, aê Gente do céu Ai, cadê ela? Ela me ataca Eu consegui bater bem pouquinho nela Ó Parece que ela tá indo mais rápido Não sei Ah, volta aqui Como assim ir mais rápido? A vida dela Ah Morre, zumbi Legal que a gente tá fazendo isso à noite, né? Aí aparece mais zumbi Cadê ela? Ih, ela tá botando fogo em tudo Tá aí com ela? Ih, eu não Olha lá, ela tá lá em cima Ah, tá lá? Então a gente joga Ender Pro Eu vi uns raios pra lá, né? Hum, pessoal Corre Ali, olha ela Ali, ela ali, ó Ah, você tá aqui, né? Vem, vem Toma Vem, vem, vem Já que você é toda poderosa Ah A gente come aqui, pessoal E ataca ela Ó O jeito de eu atacar é com arco e flecha Nossa, gente Ah Eu não tô conseguindo mais alcançar Ah, eu vou morrer Eu não morri Por ela, né? Não sei porque eu tava morrendo Sei lá, no invisível Hum, eu não consigo bater nela Ai, eu consegui bater Hum Isso, pessoal Vamos, vamos, vamos Que a gente vai matar ela Nossa Deixa eu comer uma maçãzinha aqui Porque tá puxado Tá puxado Nossa, nossa A Julia tava no meio da explosão, gente Eu tava, mãe Nossa Olha, a gente também tá num bioma de pinheiro Nossa, eu bati muito nela agora, Ju Sério? Sério Aí, vem Vai batendo, vai batendo Ó, a vida dela desceu bastante Isso Peraí Deixa eu dar tempo aí pra mim, pessoal Volta aqui Volta aqui Ó, pessoal Eu ataco ela com arco Aí ela volta Ela volta furiosa, né? Por sinal Então, né? É porque ninguém quer que você leve uma flechada, né? Nossa Nossa, gente Ela destruiu toda uma floresta Que coisa feia Ela destruiu tudo Ai, ela me matou Acha bonito destruir tudo É Você não está sendo ecológica Volta aqui, Fulgona Aê Não Acertei ela De longe Nossa E aí, mãe Cadê, cadê, cadê Cadê ela? Tá bem aqui Tá bem aqui Tá aí? Nossa Nossa Aqui Aqui Vai Quero acertar ela Quero acertar ela Cadê ela? Nossa, galera Legal que ela some da minha visão Aí, né? Fico procurando Cadê ela? Cadê ela? Ai Nossa, pessoal Começa a dar um calor Quando a gente está matando eles Ai, deixa eu dar CP para a mãe Ih, eu morri Bem rápido Que eu vou sair Ai, eu também morri Ah, sério? Dá CP, dá CP Já dei Deu? Então, beleza Tô indo aí Que isso aqui vai ser uma luta, hein? Tá uma luta bem acirrada, pessoal Nossa Que? Calma Eu tô comendo maçã Deixa eu comer Calma, calma, calma Calma, calma Espera um pouco Ela fica me batendo Não deixa nem eu comer Não, não Que que tá me batendo? Não é nem ela Agora é ela Ela solta algumas coisas, né? Pra ajudar ela Ah, não consegue lutar sozinho, né? É, né? Olha o teu tamanho A gente tem que brigar junto Você não Nossa, eu dei ali uns tapa nela agora Ela tava presa na montanha Cadê você, mãe? Tô aqui Tô aqui batendo não Ah, você tá batendo aí nela? Que eu não tô vendo Ah, tô vendo Aqui, ó Vai, 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 vai Nossa, ela tá bem focada em mim, hein? Foca na mãe também Vou conseguir bater nela Ah Tem que bater nela E ela fica com muita raiva Sim Ai, mas, ó Eu não consigo bater nela Eu só consigo bater com ar de flecha Vai, mãe Ataca ela Ataca ela Tá quase meio de vida Meio? Tá quase Deixa eu dar CP Nossa Uh Nossa, galera Que 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 Ai, pessoal Vai demorar essa batalha, hein, pessoal Vai Então, quando ela tiver com pouquinha vida Eu volto com vocês Venha cá, pessoal Ela tá com pouquíssima vida, né, amor? Mãe Cadê você, Ju? Sim Ai, eu morri Corre, pessoal Nossa, eu morri de volta Nossa, eu tô longe Ah Cadê? Cadê ela? Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ah, nossa Ela tá logo, João Ela tá muito longe Pessoal, ela ficou morrendo Sim, ela tá por perto Ah, eu coloquei Kinder Pro Vai Ataca Ataca ela, ataca ela Vem cá, mãe Ela tá com pouquíssima vida, né, mãe? Tô indo, tô indo, sim Ah, não Ah, não Mas ela tá muito longe, Ju Usa Kinder Pro Uh Que? Ai, tô escorregando Tô caindo Nossa, nossa, nossa Eu vou morrer Volta aqui, volta aqui, volta aqui Vai, 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 vai Eu só fui Gente Vai, vai, vai Aê Yes Conseguiu, pessoal Gente, essa eu acho pra mim foi a pior Fora que a gente perdeu ela e demorou pra achar Aham Ai, pessoal, conseguimos Nossa, gente, finalmente É, então mãe Bora lá voltar pra Vila da Alegria? Bora lá Ai, eu ganhei um pet, pessoal Que legal Seguei aqui na Vila da Alegria, mãe Tô indo Vem cá Uhul Ah Conseguimos Gente, eu quero tirar a roupa Uhul Vamos tirar Ah, temos que lavar essas roupas depois Que verdade, gente O que é isso aqui? Olha o que esses bichos estão fazendo, Ju Ah, pessoal Eu desisto também Eles só fazem isso aqui na nossa cidade agora Eles só ficam jogando itens no nosso chão Sim E pessoal Essa série de aventuras vai ficando por aqui Porque a gente já cumpriu todos os desafios do Orispao, né mãe? Isso mesmo A única coisa que a gente não conseguiu fazer Foi ir naquela dimensão utopia Porque lá é impossível O nosso computador fica travando Então a gente não foi No mais, a gente explorou Tudo que deu pra explorar A gente explorou, né, Ju? Sim Eu gostei muito dessa série Eu acho que vocês também gostaram bastante Eu também, gente Ó O nosso objetivo era morar numa vila A gente morou Fez a Vila da Alegria A gente construiu bastante coisas legais A nossa casinha Acho que foi bem legal Comenta aí se vocês gostaram dessa série Isso aí Então eu vou ficando por aqui Então até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Tchau, tchau Tchau Tchau.